Sobre o Alex, sobre ele na escola E eu já vou até complementar Essa pergunta aqui, que você vai responder Do Sebasti ali, me falando assim Meu, pra o pessoal que não te conhece O pessoal que tá te conhecendo hoje, assim Como é que foi sua infância, da onde você veio Como é que foi sua família, escola Que nem o Sebasti já perguntou, etc Cara, é Entrando, primeiro eu respondendo o que o Sebasti Falou sobre escola Eu nunca tive Incentivo nenhum na escola, Sebasti Na escola Na minha época Na época que eu estudava, cara Mal se tinha aula Já começa por aí, professores totalmente Desmotivados Por dar aula O que eu acho Mais triste, cara Eu ia falar engraçado, mas Triste A palavra certeira é triste O que eu acho mais triste é o seguinte Se você olhar uns Há cinquenta anos atrás, cara Você não tinha celular Se você olhar A evolução de um carro De cinquenta anos atrás Pra cá Você vê que o carro Ele mudou muito As construções civis Mudaram muito O jeito que as pessoas se comunicam Mudou muito Mas a escola é a mesma coisa É igual Eu fui Há um tempo atrás A escola que o meu irmão estuda E é a mesma escola que eu estudei E ele está aprendendo a mesma coisa Que eu aprendi, cara Numa geração totalmente diferente E quando eu falo Eu lembro de uma passagem que eu tive na escola Que foi uma passagem A minha passagem na escola foi muito difícil A escola era no bairro que eu morava E meu pai Meu pai na época Ele era Era bandido Era envolvido em crime E alguns professores moravam no mesmo bairro que eu morava E o irmão do meu pai era envolvido com drogas E uma família totalmente conturbada E eu sentia preconceito dos professores comigo na própria escola De simplesmente olhar e falar Esse aí é mais um que vai ser bandido Então eu não tenho que gastar um mínimo de esforço da minha parte Para ensinar qualquer coisa para ele, cara Eu sentia isso na pele Era visível E aí teve uma passagem na escola Que o pessoal falou sobre Qual seria a profissão Quando você terminasse os estudos Eu terminei, estudei Nunca repeti de ano Terminei até antecipado Normalmente, acho que na minha época Se terminava com 17 anos Eu terminei com 16 anos a escola Eu nunca fui um bom aluno Melhor aluno Mas eu adorava ir para a escola Sempre gostei de contato com as pessoas E eu lembro que teve uma passagem Que você tinha que falar qual era a sua profissão A gente sentou num pátio E todas as salas de aula Era, sei lá, dia da profissão Alguma coisa desse tipo E tinha um palco E aí escolhi aleatórios As pessoas que iam para falar sobre uma profissão E até de sacanagem Uma professora me escolheu E ela falou Vamos ver qual é a profissão do Alex E me chamou E eu subi no palco E ela perguntou Alex, qual é a sua profissão? O que você sonha ser? Eu falei Eu quero ser empresário E eu vou ajudar todos os meus amigos A serem empresários Ou vão trabalhar comigo E ela olhou num tom super sarcástico E falou assim Vamos aplaudir o sonho do Alex Que não vai se concretizar Isso num pátio Com todos os alunos Da escola E eu era uma professora Que morava no meu bairro Conheci a minha realidade E eu tenho muita sorte Que ela ainda mora no meu bairro E todas as vezes que eu passo por ela Eu cumprimento E ela entende o recado Ela entende o recado O recado é visível Que foi dado Eu na minha infância Complementando o que o Alam me perguntou Eu tive uma infância extremamente pobre Pobre quando eu falo Não é ter privações de brinquedos Privações de viagens Pobre de privação de não ter o que comer Não ter o que vestir A minha família Ela morava numa casa muito pequena Uma casa de 20 metros De quase 30 metros quadrados E a minha família O meu pai abandonou Nós Nós éramos em 4 irmãos Na época Eu sou o irmão mais velho E minha irmã Tinha meses A minha irmã mais nova Tinha meses de idade Andresa E a Andresa Ela foi diagnosticada Com problema de Deficiência de desenvolvimento Então ela era uma Criança especial E o meu pai Ele simplesmente Por estar envolvido com droga Envolvido com crime Ele nos abandonou Virou as costas E foi embora E a minha mãe Coitada Cara Não tinha o que Não tinha muito O que ela fazer Minha mãe era Tinha terceiro O quarto Quarto ano da escola Primária Trabalhava como faxineira Ela trabalhava de limpeza Ganhava um salário Extremamente baixo Pra sustentar Quatro filhos E tendo uma filha especial E ela levou a minha irmã Pra alguns tratamentos Pra fazer consultas No médico E o diagnóstico Foi que Ela tinha um atraso Severo Mental E era Muito complicado E os médicos Falaram pra minha mãe Que é o seguinte Que ela Tinha que escolher Em cuidar da minha irmã Ou não cuidar da minha irmã Devido os médicos Saberem também Dos outros filhos Que estavam em casa Todos pequenos Eu tinha nove Eu tinha nove O meu irmão Tinha quatro Minha irmã Acho que tinha Tinha dois Na época E tinha essa A minha irmã De meses E o médico Marcou As Reabilitações Nas instituições Que era na CD Na PAI Na época E minha mãe Quando viu as datas Das Das consultas Falou pro médico Falou Doutor Impossível Porque As consultas São Segunda Quarta Sexta Segunda Terça Quinta E sábado E eu trabalho Não vou poder faltar No meu trabalho Pra poder Levar ela Pra Levar ela Pro tratamento Aí o médico Falou Dona Dilma Você tem duas opções Você cuidar dessa Que essa aqui Se você cuidar dela Ela tem solução Demora Vai vir alguns anos De tratamento Mas ela Vai ser uma pessoa normal Ou você cuida dos outros três Continuar trabalhando Só que sua filha Não vai desenvolver Você vai ter uma Uma criança Um adulto Que será uma criança Dependente de você Pro resto da vida E eu Cara Eu não consigo nem imaginar Minha mãe Ouvindo essa Essa história Cara Eu não consigo E E Cara Até desculpa Não Relaxa Calma aí Fica de boa É algo muito emocionante E minha mãe Fez a melhor escolha Que ela podia ter feito Ela escolheu cuidar Da minha irmã E hoje eu tenho Uma irmã sadia Que trabalha Uma pessoa que tem A vida totalmente Independente Tá Prestes a casar Tem um Namorado dela Um cara Fantástico E aí minha mãe Como ela fez Essa escolha A nossa situação Já era muito difícil A gente já vinha De uma situação Muito Triste Limitante E a situação Piorou Porque minha mãe Perdeu o emprego Foi mandada embora Do emprego dela Não aceitaram Mandaram ela embora Ela não conseguia Arrumar outro emprego Porque Era muita sacanagem Dela entrar também No emprego E depois já começar A faltar Então ela já Colocava de frente Já a situação E ela começou A fazer bico Limpando casas Fazendo faxina E eu com nove anos Fui trabalhar Cara Fui empreender Fui empreender do zero Eu não tinha nem dinheiro Pra fazer nada Cara Eu Eu vivia Vim de um bairro Chamado Jardim Thomas Que é no Capão Redondo Na época Que eu era Que eu tinha nove Pra dez anos de idade Era considerado Um dos bairros Mais perigosos do mundo Pra se viver Pela ONU E realmente era Muito complicado Muito complicado E aí eu tive que escolher O que eu teria que fazer Pra poder me ajudar Ajudar minha mãe em casa Eu recebi essa carga Não pedi Mas ela veio E eu agradeço muito a Deus Por ela ter vindo Hoje Eu olho pra trás E falo que eu tive A melhor infância Que eu poderia ter tido Posso falar um negócio aqui Você falou Eu tô aqui meditando Sobre esse assunto Você falou O mundo é injusto Eu diria que não Ele é justo Porque você Recebeu a carga Que você teve condições De superar Você teve condições E tá tendo condições De ser um exemplo vivo Da superação Em relação a tudo Que ocorre na vida Então nesse sentido Eu costumo dizer Que quem tá debaixo da ponte Tá porque meditou Trabalhou a mente E acredita Que aquilo ali É o caminho Mesmo que não queira Mas ela está ali E você trabalhou a sua mente Então eu digo que o mundo É justo Por exemplo É justo pra você É justo pra sua mãe Que tomou aquela decisão É justo pra sua irmã Ele é justo Ele acontece E você tem poderes O que realmente ocorre É que foi colocado Um chip na mente Do povo brasileiro De que nós somos Menor do que realmente somos Com certeza Não, não O ser humano Brasileiro É maravilhoso Eu amo esse povo Eu amo esse país E você Tem que ser um baluarte Desta posição De superação Pô, Sebastião Obrigado, cara E você tem que ser um baluarte E você tem que ser um baluarte